Agora, gente, são 12 horas e 56 minutos, medidas de segurança, veja você, estão sendo tomadas para assegurar a integridade física e a vida dos integrantes da comunidade quilombola brejão, dos negros do interior do estado. Imagina você que recebeu o reconhecimento de suas terras pelo próprio governo federal. Uma das procuradoras da república que esteve lá no local e acompanhou a situação falou conosco sobre o assunto. Balança aí. Eles realmente relataram, noticiaram alguns fatos e esses fatos deram causa a um inquérito policial que está correndo perante a Polícia Federal e também nós estamos acompanhando aqui a área criminal junto ao Ministério Público Federal também na área criminal e resolvemos também prestar apoio à comunidade fazendo uma visita e colhendo informações e diligências fazendo deslocamento até a comunidade. Isso ocorreu no início da semana passada e nós pretendemos também acompanhar essa situação de perto, diligenciando de forma constante no local. Os líderes já foram incluídos no serviço de proteção dos defensores dos direitos humanos. O que muda na rotina deles? Eles são acompanhados, a segurança deles é intensificada, os órgãos de segurança intensificam a rotina de rondas e de proteção, se fazem presentes no local, tanto os órgãos federais como os órgãos estaduais. Tanto o Ministério Público Federal também está se fazendo mais presente para dar apoio à própria política de proteção desses defensores dos direitos humanos. E a nossa própria instituição já esteve lá essa semana duas vezes, teve no começo da semana, estará presente amanhã. E a Polícia Federal, o PRF, todos os órgãos de segurança estão imbuídos nessa premissa de se fazer presente, prestando todo o apoio à comunidade. Impressionante, é verdade. São 12 horas e...